E São Paulo aplica isso na festa de hoje, de modo tão profundo para nós, com os versículos que encerram Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como convém ao Senhor, não como convém ao marido Está bem claro aqui, sejam submissas como convém ao Senhor Não como convém, lembra de tudo que o padre Jonas falou, se você não lembra, compra a fita que deve estar pronta E escuta muitas e muitas vezes Como convém ao Senhor, e não como convém, principalmente a determinados maridos Maridos, amai as vossas esposas e não sejais ásperas com elas E aqui não diz que é como convém ao Senhor, portanto você não tem alternativa, tem que amar para valer mesmo Está aqui, muda a Bíblia Filhos, molecada aí Obedecei em tudo os vossos pais Jesus crescia em idade, sabedoria e graça e era obediente ao pai e à mãe Filhos, obedecei em tudo os vossos pais Pois isto agrada ao Senhor Ah, meu pai não deixou eu ir Obedeça Meu pai falou que não Obedeça Obedecei em tudo Agora, para obedecer é preciso Ouvir Obedecer vem do latim Abre ao diri Quer ouvir, escutar Pais Agora é os senhores e as senhoras Não irriteis vossos filhos Principalmente com apelidos Contando os erros deles Quando chega a tia Eu falo Ih, esse aí Meu Deus Não irriteis vossos filhos Para que eles não percam O ânimo Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Abre ao diri